e aí pessoal tudo bom com vocês bom dia pessoal nesse vídeo de hoje estou aqui na minha casa pode ver né toda cobertinha aí show de bola ficou ao pende valeu pelos comentários aí o pessoal gostou de verdade e eu também não tenho como não gostar ficou lindo demais pronto pessoal nesse vídeo de hoje estou aqui mais meu tido novo fazendo dessa vez o galinheiro aqui um galpãozinho para a gente colocar minhas aves né que eu tenho um monte de guinézinha aí nasceu ontem tudo então aqui já um filhotinho e quando eu estiver maiorzinho quero botar eles aqui cercar um espacinho para ficar preso aqui vai ser tijolo três paredes de tijolo e aqui a parte de cima você colocar tela colocar tela aqui nessa parte tela ou bambu eu estou vendo se encontrar bambu eu coloco bambu mas se não colocar tela que é mais fácil de encontrar né aí eu vou trocar aqui mostrar para vocês o tamanho aqui que vai ficar para ver o que vocês acham beleza ó pessoal ele ficou com dois e meio que a altura do alpende dois e meio de largura por três e sessenta de comprimento e vai ficar com dois metros de altura também aí vai ficar show de bola fazer uns pinteirinho aqui dentro aqui ó estamos terminando aquela sapata agora vai ser muito forte não viu a gente ia chumbar os vai ser muito forte quer dizer a massa viu a gente ia chumbar os espigão pessoal da casa que ficaram descobertos tá vendo ali mas não tinha areia da boa mesmo aqui para ficar bonitinho aí a gente resolveu fazer isso aqui hoje que está precisando também com mais urgência a massa tá aqui ó 3 por 1 a massa é com essa areia mesmo por isso que eu disse que não ia ficar tão forte mas vai ficar também quando secar e vai ter as a parte que vai sobrar do telhado né aí cobre bastante mas é isso aí pessoal daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vai ficar eu tô fazendo para reaproveitar tanto a telha tanto a madeira aí que sobrou da valpende sobrou um pouquinho a gente vai reutilizar aqui né vai ficar aqui atrás da casa a visão ali embaixo cabem aqui perto dessa porta é bom que daqui eu já jogo comida para elas aqui aqui vai ter a cerca já dividindo né como eu falei para vocês isso aí com o decorrer do tempo vocês vão acompanhando aqui na na chácara tô de bola vou parar aqui para ajudar aqui também e daqui a mais tarde a gente volta com vocês olha pessoal como que tá ficando aqui ó ali a gente já levantou quatro fiados de tijolo né eu manteve que vim matando de cima para dar o nível aí ficou assim a pessoa já dá para ver o tamanho que vai ficar não vai ficar pequeno não vai ficar bom e eu pensei que a massa ia ficar fraca mas tá ficando uma massa boa quando seca ela seca rápido fica uma massa boa antigamente o pessoal fazia casa só com barro né ali tá vindo mais uma fiada que é a parte de baixo vai ficar com dois metros de altura e é isso aí são dez agora da manhã daqui a pouco a gente vai almoçar e até a gente termine se Deus quiser tem que trazer mais cimento que o cimento acabou também não vai dar para fazer mais agora de manhã não daqui a pouco ó pessoal estamos começando agora a parte da tarde já ó como tá aí ó o pedreiro de hoje é meu tio o romero e o manacão estou lá na casa de gobel hoje é assim cada carro não vindo um canto meio em outro e assim vai levando então ela deu uma força de gobel hoje e eu já vim para cá com o pedreiro fazer o galinho ele né olha como tá ficando aqui pessoal ele tá com quatro fiadas né vai subir mais seis fiadas ainda vai ficar com dois metros na amarração como você já sabe ó as duas pontas aqui bota o tijolo em cima para como é que se fala para dar amarração massa forte ó não que isso desmancha fácil é isso aí estou fazendo a amassalinha agora ó amassalinha daqui mesmo e aqui para amassalinha a gente termina ele deus que vai deixar eu volto com vocês olha pessoal quem está nos pés aqui ó vocês perguntam sobre os cachorrinhos olha como eles estão aí ó passa o dia assim a barriga do Duque a barriga do Duque o do que eu vou se tá aqui né o seu único não vai morder o dedinho do apanhão e vocês aqui hoje hein é a barriga de Zeus, a ave de Zeus é a que mais come, Zeus é a duquesa, a duquesa é assim, isso aqui foi, acho que foi uma pulga pessoal que tem, aí eu botei remédio pra pulga neles, aí eles já estão assim, né, vai estar espertinho, siga, siga papai, siga, ó pessoal continuando aqui, ó, pessoal não vai dar pra terminar ele todo, porque faltou tijolo, aí a gente vai fazer só a cabeça, aqui embaixo e aqui em cima, pra botar o telhado e depois eu boto os tijolos, porque os que tem aqui eu pensei que dava, mas não deu não, esses aqui sobrou, quando a gente fez o alpend e a cozinha aqui de fora, aí eu disse vou fazer o galinheiro, mas felizmente não deu não, pra terminar ele todo não, faltou acho que uns 300, embaixo uns 300 é, pra terminar tudo, que tem essa paredinha de cá ainda, aí a gente pode fazer só as cabeças, aqui, ali e aqui, pra amanhã, acho que amanhã botar o telhado e depois eu boto o restante da, dos tijolos, né, aqui eu tô pensando em fazer outro lado também, porque aqui como vai ficar uma empena boa de dois metros, aí nós tá falando de puxar o mesmo tamanho pra lá, só que fazer com pallet, com os pallet que eu tenho, fechando, né, pra ficar um galinheiro bom, aí aqui eu vou deixar uma área pros pintinhos, pra fazer os pinteiros, pinteiro não, né, as casinhas pra botar as galinhas com os pintinhos, que eu não gosto de criar sem galinha não, aí, e aqui ficava pros grandes, a rodeada de pallet, eu tenho os pallet, acho que eu tenho uns 14, lá no outro sítio, acho que eu vou até buscar, se eu for buscar eu vou mostrar pra vocês, aí, como é que se fala, aí eu vou fazer isso, e botar a Brasley desse outro lado de cima, pronto pessoal, mostrando aqui, ó, o resultado do galinheiro, já é até outro dia, eu não dei pra terminar naquele dia, e hoje também, ó, situação, muita chuva, graças a Deus, olha aqui por dentro como ficou, nem deu pra terminar todo, porque faltou tijolo, como eu disse que ia faltar, ó, mas a gente cobriu hoje cedo, cobrir, isso aqui é tudo madeira que sobrou aqui da casa, sobrou muito do Alpend, acho que erraram na continuidade de medir, fazer as medições, né, mas a gente já sabia que ia sobrar um pouquinho, eu já queria que sobrasse pro galinheiro mesmo, aí embaixo ficou bastante no instante, meu tio fez a coberta e tudo, aí eu já vim aqui a tarde botar a tela, aqui, ó, como fosse o sistema que eu botei a tela, preguinha assim, ó, batendo, todinho nele, não deu pra filmar passo a passo, né, botei a tela agora pra estar tarde, e foi jogado um pouquinho de terra aqui, pouquinho não, já tava quase no nível, só foi cavar aqui um pouco, ó, e espalhar pra cá, né, diz aí o que vocês acharam do, do, do galinheiro aqui da chácara, gostaram, tá aprovado, e os plantas, é só, é fazer outro aqui do lado de cá, ó, desse mesmo lado aqui, do mesmo tamanho, só que com palete, entendeu, tem uns paletes lá, eu vou trazer, já falei com o colega meu, ele vai buscar, fazer aqui, ó, a gente já deixou cavado aqui, vai ficar show de bola, não vai? Tchau, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né, se você gostou, já sabe, deixe seu joinha, deixe seu joinha, tá começando chovendo novo aqui, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda aí pra sua avó, sua mãe, sua tia, pra curtir nessa quarentena, né, diga aí o que acharam do galinheiro, me segue no Instagram também, meu link vai ficar aí debaixo, viu, aí embaixo do, do, do vídeo, na descrição, me segue lá, tô sempre postando algumas coisas, vou postar a chuva de hoje, uma chuva forte que dá aqui, que eu não filmei, pro canal, mas tem uns stories no Instagram, viu, fiquem todos com Deus, e até amanhã, se Deus quiser, tchau, pessoal.